Ei! Eu lhe Matei a final realized- Não posso falar no meu raprar, eu não pedo eu te lembrei de me chamar e eu les confirma なた步 tá lutando ao fogo Busqué, mas tudo é bom O que é isso? Hino não tinha uma coisa que ela chamava. Não tinha uma coisa fora do que que você já ia? Mas ele tinha uma coisa que ela chamava de deuses para terá um lugar. E o que foi? Ela chamava de leitura que ela ia ter uma coisa que ela ia ter uma coisa. Certo. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Eu sou feliz porque eles querem usar uma ceja, mas eu melhorar uma cimentinha. Mas eu sou capaz de usar um problema que a gente BIPI. Mas eu sou uma publica mais forte que é tudo bem. Por que é um pedido também. Não acho que eu quero usar o problema, mas ele é um objeto. Eu sou capaz de usar um problema que a gente não vai usar BIPI. Para que tem um problema. Que vai fazer isso. Que vai usar isso. Isso vai fazer isso aí. O que você faz com vocês? O que você fez com vocês? Você faz com todos vocês? Você faz com quem tem mais um atos. Está com o leitura do jeito? Você faz com a mim e acabeça aqui? Você faz com a mask? Você faz com a mask? A mask? Omalo? Chama-te. Sotinho? Sika-te, Max. Max, você está lá. Saca-te aí? Na mira? Sala-tente, Márquez. Si eu falo é o vale de macmmor e se Lyon? Eles sabem, eles sabem o vale de macar Em symptoms, desde queаются quando estão estão�ro? . Ah, ah-ha Aqui você não sabe, é que não sabe Você não sabe pesa? Essa é a chance deMusic? Não sabe, não sabe Essa é a 줘älle como uma opção? Isso é 5 Você não sabeır assim? Eu gosto da questão E aí, eu vou fazer isso. . . Compre de baixo no Lidia! Há uma vez que está na Lidia voa de baixo no Lidia voa de baixo. Na Lidia voa de baixo no Lidia. É só se lembrar onde ele chama. Eu posso ter uma história como facilita a Lidia voa? Ele está na Lidia voa de baixo. Ela é uma história as uma dica que não está aqui. Sim, o Lidia voa de baixo no Lidia voa de baixo na Lidia voa de baixo! Foi o Lidia voa de baixo na Lidia voa ! Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você tem um Ralfo, mas você tem o Ralfo, você vai vender aqui. Ah, Ralfo? Mas qual é a história? Vamos lá,ありがとうございます... Na verdade, eu estou vendo aqui. Para a irmã quem estava fazendo aqui. Eu estou falando assim, eu não tenhougu interview, mas eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu sou o Ralfo. Hoje eu vou poder fazer, eu não tenho dúvida. Eu não estou com vontade. Eu não tenho dúvida. Bem, pode receber um crédito aqui. Eu não tenho dúvida? Eu não tenho dúvida? Eu não tenho dúvida. E aí, vamos lá, vamos lá. O que você acha que é o seu carro aqui? Você conhece que ele está lá. Você conhece seu carro? Você conhece seu carro que está indo ao que está saindo. Você conhece seu carro. Eu conheço aqui. Você conhece nenhum carro que temじado. A gente já está fazendo de flat-screen. Flat-screen é um pouquinho mais diferente. A gente já está fazendo de flat-screen, e aí tem que ver. É melhor ver, o senhor vai ter uma chese de 14 anos. É isso aí. Tem que ter um março de um barco de água. É isso aí. Tem que ter um barco de água e vermelha. É, tem que ter um barco de água e vermelha. É, você já conhece ele, ele está tendo a jardim. É, é, é. O dia seguinte, o dia seguinte? Ele está seguindo o que? Ele está seguindo? F seguindo o dia? Ou o outro. O outro é que você está falando. O outro é que você está fazendo. Ele está vendo uma escravidinha. E o outro é que você está ligada com uma escravidinha. Você está ligada? Ele está ligada com o lego. Ele está ligada com alguém. Ele está ligada com alguém. ele tinha que ir embora e ele tinha que ir embora você pode ir embora vai embora ele estava com o outro ela estava com o outro ela estava com o outro ele enviou uma louça ele enviou uma louça ele enviou um maco um um Destao, eu vim aqui frente, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui. Aplausos Eu vou colocar um trabalho. Eu vou colocar para o meu trabalho. Como você fala que as outras coisas estão aqui? Ah, você pode colocar isso aqui. Você vai ver? Não, você não vai ver se, mas vamos lá. Me ajudar, eu ajudar. Você tem que ajudar nisso. Eu tenho que ajudar nisso. Quando você, você vai lá? Você viu ela? Não, não eu nem o meu, eu não acho Mas meu irmão, eu também vou avisar. Eu te amo mesmo, mas eu disse que você disse ele disse que você quer fazer um filho da escola e a fundícia estaria em classe 8 E aí, o senhor está na classe 8? Ele está estudando ele, ele está estudando ele Eu não sei se que ele está fazendo isso. Mas ele fala no fudu Ele fala no fudu Ele fala no quarto Eu tive no tempo se va Eu fiz uma aula de rosto Est Ele diz Ele fala o telefone Nessa change Ele gosta Nessa change E Tem gente que ia ajudar Din Tomar Não, 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 não. E aí, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Aqui é o que você viu. Agora, você pode ser livre. Agora, você pode ir para mim. Você tem um cliente? Sim, mas não é um cliente. Então você está usando? Sim, você está usando. Mas agora você pode fazer isso, você pode ir para o cara de, vai para você? Eu vou ir para o cara de poder. Mas você está fazendo isso aqui. O que você achou de mim? Você de mim? Você já está aqui com esse palco? Você já está aqui com esse palco? Sim. Então, o que você achou? Certo, isso aqui? Eu não vi, mas eu não vi. Isso é bom. Tá vim, bona! Tá vim, bona! Sério! Oi! Tá vim, bona! 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 Vim até o que eu tô andando pra fazer o trecho aí? É, até a tua tia!